Sejam bem-vindos, eu sou o Jagger e estou aqui com mais um vídeo de Brawl Stars. Pessoal, vamos pegar aqui. Estou quase chegando a 7.000 Gold. 7.000 Gold, vocês já estão ligados. Os 70 cofres aí para nós. Vamos jogar aqui um... deixa eu ver. Vamos jogar um Terracota aqui, um Bounty. E vamos de Bo, né? Jogar um pouquinho de Épico. Sábado dos Épicos. Bora aí meter bala com o Bo. Eu comprei um suportezinho, galerinha. Agora eu não olho mais para baixo igual um doido. Agora eu olho para cima, mas também não me vejo. Vamos lá, tem dois Bull e eu de Bo. O time está Tancão, cara. Está com pouco dano, um dano mais melee. Vamos lá. Metei bala nos caras aqui, velho. Sem enrolation. Acertei os dois ali, você viu? Ah, os caras estão com mortes. Vamos jogar... vamos jogar Super ali. E vamos ver qual é que é, né? Não levei. Vamos jogar o Super de novo lá em cima. O time dos caras não está bom, galera. Mas também a gente não está tendo poder de matar, né? Sem problema, eu jogo outro aqui. Galera, eu que vou matar, a galera não vai matar ninguém, é isso? Matei, pronto. O problema do Bo é que ele é um contenção, cara. Ele não é um... um killer, tá ligado? Ele não é um assassino. Ele... ele meia a galera para os outros matarem. Um cantor de churrascaria canta para os outros comerem. Ó, agora sou eu... só eu que estou matando. O que isso significa? Que na hora que os caras ruxarem em mim, ó... Ruxarem em mim já era, ó. Correu. Toma essa. Vou botar aqui de novo. E vamos ver qual é que é. Estou estragando o joguinho, hein, galera? Estou o melhor do Brasil forever, né? Bom, me matou. Eu sabia que isso ia acontecer, cara. Era só eles fucharem em mim que eles iam me matar. É meio que básico isso. Do básico ao acabamento. Ó, agora começa a treta, né, velho? Joga lá no meio de campo, lá. Tinha que trazer eles para cá. Empatamos. Nosso time estava bom, mas ele estava sem dano, galera. E é dano que se recebe. Vocês estão ligados, né? Gente, eu estou com umas piadinhas muito infamas, cara. Bom. Vamos mais uma aqui. Perdemos. Nossa, eu só estou perdendo, galera. Eu estou numa descendência ali, cara. Uma ladeira. Uma ladeira, mano. Uma ladeira. Bora aí. Mais outra de boa. A gente podia jogar de Piper um pouco depois, porque esse aqui é propenso a Piper também, né? Kit Kat, Angel. É um pouco... O nosso time está bem bom. É um ao primo e um... Nossa, eles têm Piper do outro lado lá. Vai ficar bem suave na nave, hein? Ah, o cara já rushou. Como se não houvesse o amanhã. Aí o cara complica os irmãos, né, velho? Vamos lá. Estou estragando o joguinho, admito. Opa, é essa? Estou tirando os irmãos aí, filha? Olho e uma petarda, não sei o que. Vamos jogar a Super aqui. Eles vão vir. Eles estão vindo pelo gramadinho. Ah, morri. Droga. Droga, droga, droga. Vamos lá de novo. Vamos ver qual é que é. Lá vem ela. Lá vem o pato. Lá vem o pato. Lá vem o pato. Cadê essa Jo? Ela está no matinho, cara. Essa é a moeda do mato. Não está no mato, não. Vem para cima aqui. Você vai matar os irmãos? Olé. Olé! Ela ultou e ultou. É isso mesmo? Só para eu entender o que aconteceu aqui. Não sei explicar o que aconteceu, cara. Puxa vida. Nosso time não está matando, hein, Joe? Faz alguma coisa, Joe. É só começar a gravar ou começar a perder. É sempre assim. Não, esse aqui não, sério. Nossa, errei tudo ainda. Vamos bastar esse aqui. É, vamos tomar um couro do mais lavado possível. Os caras não estão fazendo nada, velho. Estou vendo só eu atirar no negócio. Estou vendo só eu atirar no negócio. Estou bem de boa, cara. Estou jogando bem. Estou o melhor do Brasil de boa. Vamos de novo aqui, mas vamos de Piper aqui um pouco. Agora é meter bala, hein? Deixa eu dar uma aquecida porque o negócio é meter bala nos caras. E vamos que vamos, né? Fala aí. Vou fazer mais perto aqui, cara. Mesmo que vocês não vejam minha cara aqui... Vocês estão vendo minha cara? Deixa eu olhar se vocês estão vendo minha cara. Nossa, tem duas Piper. Vai ser show de horror. Caramba. Bom, o cara matou ali. Só tem que tomar cuidado que eu estou muito mal de vida. Bora ali. Vamos matar esse... Brincadeira, velho. Tá de brincadeira. Não faça isso. Pô, não estou acertando nada, galera. Meu Deus do céu. Que show de horror. Matei. Na rebarba, mas matei. Opa. Vamos lá. Tentei matar. Tentei ser mais rápido do que o mais rápido do mais rápido. Não foi, cara. Mas vamos lá, vamos se redimir aqui. Tem um adiós aqui? Ela está ali, ó. Acertei, hein? Não acertei? Matei. Matei. Foi bem da hora. Vamos ganhar. É só sair. Não vamos perder. Por favor, não vai aí. Sai daí, sua Anitta Mocoronga. Vamos ganhar. Quatro segundos eu quero ver. Não, vamos perder. Ele vai ganhar de mim. Não. Meu Deus. Meu Deus. Que desespero no coração isso aqui, cara. Isso é doido. Deixa eu arrumar aqui que isso aqui não está certo. Espera, galera. Opa. Fiz um barulhinho. Crack, crack, crack aqui. Que eu estou com um compartimento ninja aqui. Para jogar com o iPad sem ficar olhando para baixo. Bom, 24 de Gold. Muito legal. Primeira vitória. Ufa. Até que enfim. Vamos outra de Piper para se redimir daquele joguinho ruim de Bo, cara. Mas eu falo ruim. Falo ruim porque são três personagens, cara. São três contra três. Mesmo que eu seja o Messi do Brawl Stars, não tem como eu levar os dois negros do time, cara. São cinco contra um. Contra um. Cinco contra um dá, cara. Eu contra Rapa. Não dá. Não tem isso aí. Eu contra Rapa. Uhul. Levou para a conta. Quase levei, hein? Isso é lag, galera. Vou pegar mais uma aqui para ficar estrelado, né, cara? É que vocês já viram, né? É o Mr. Estrelinha. Você não vai conseguir escapar de mim, Joe? Desculpa. Já peguei teu jeito. Opa, vou morrer. Ui, neném. Morri. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Bora, 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 bora. Vamos outra aqui. Vamos ver qual é que é. Vamos dar balaça nela aqui. Uh! Não pegou. Não pegou. Queria ter pego, né, velho? Não pegou. Tô louco. Tô louco. Tô louco. Tô louco. Boa. Ah, eu... Ahn... Ele tava com mais estrela que eu, ou eu tava mais estrela que ele? Nossa, vamos perder. Meu Deus, acerta esse cara, meu! Ele tá brincadeira comigo. Tô louco. Sério mesmo, meu! Acerta esse cara aí. Não tô acertando nada, mas o que importa é ganhar, galera. cara. Agora acertei. Como quem não quer nada andando um para um lado e para acertar ela do outro, velho. Certa essa maldição! O lag. Você precisa ajustar o lag. A cada dia você tem um lag diferente, tá ligado? Uhul! Uhul! Matamos, Joe! Matamos! Vitória! Vamos mais uma, vamos mais uma, vamos mais uma. Agora estamos ganhando, quando está ganhando, não pode parar, não pode parar, não pode parar, né? Tem um negócio, o lag está grande, viu, galera? Você tem que antecipar muito a galera para você conseguir acertar o o shot. Só que o lag, ele tem uma variação. Nem sempre é o mesmo lag. Então você precisa de várias partidas para se acostumar. No caso da Piper, você precisa de várias partidas para... O Dynamite também deve ser desse estilo, porque é tudo em delay, né? Para você se acostumar, entendeu? E senão você não se acostuma, cara. Nossa! Mata ele, velho! Não acredito. Não acredito. Velho. Não acredito que nós não matamos o cara, velho. Não acredito. Oh, meu Deus. Vamos acertar dois com uma cajada só ali, ó. Vamos tentar acertar aqui essa... Godofredo aqui. Opa! Não, não, não. Errei por onde eu fui. O Jack Chan aqui está melhor que eu. Foi o Neto que perguntou. Olha quantas vezes eu estou jogando repetido com a galera. Estou jogando muitas vezes repetido, né? Então não mudou muito, não. Apesar que não tem gente o suficiente, tá ligado? Por exemplo, do mesmo jeito que eu não tenho jogado com muito BR, não tem gente o suficiente para jogar o jogo. Então, mesmo que o matchmaking exista, ele tem algumas etapas, né, galera? Quem não sabe, matchmaking é a formação do jogo. É a formação das partidas. Ela tem alguns critérios que eles seguem lá para a formação da partida. E se não tiver muita gente, se não tem tu, vai tu mesmo, entendeu? Mais ou menos isso que está rolando. Nossa, vocês viram essa jogada, galera? Matei geral, velho. Meu Deus. Olha aqui, ó. Piu! Ah, não. Meu Deus. Toma essa, filho. Tomou? Tomou? Morri para os caras. Mas tomou. Você entendeu? Então aí, mesmo que eles queiram fazer um matchmaking que não tenha tanta gente repetida, isso é fácil de fazer, tá? Só que se a galera só joga de Shelly, cara, a Kill tem que vir só de Shelly, entendeu? Por quê? Porque eu não posso ficar esperando um minuto para conseguir uma partida. Sacou? Então eles têm que fazer a roda andar, a roda girar. E para fazer a roda girar, eles precisam de gente. Mas eles não liberaram para Android ainda e não liberaram para iOS fora do Canadá, né? A galera está usando de maneiras, diversas maneiras para jogar o jogo, porém, não tem ainda diferente de Canadá e não tem para Android, eles não conseguem ter a visão de 100% do matchmaking deles, cara. Por que eles não conseguem ter? Como eles não têm gente suficiente e você não pode ficar um minuto na fila esperando, o que acontece? Eles jogam qualquer um que se assemelhe aos estágios, né? Por exemplo, você tem 20 passos para o matchmaking. Primeiro, você tem que estar com a mesma quantidade de troféu. O seu personagem tem que estar com a mesma quantidade de troféu. Os personagens têm que estar com os elixirs. Só que eu estou... Eu suponho como deveria ser. Os elixirs que você tem, tem que estar praticamente equivalente. Os outros dois personagens têm que ter as mesmas equivalências dos outros personagens dos versos. E assim por diante. Bom, Filosofia aqui é nóis. Mas, galera, vitória, né? Como sempre. Como sempre. Como sempre não, né? Perdemos duas, ganhamos duas. É isso? Então quer dizer que eu não tenho que jogar de boa, eu tenho que jogar de Piper. Galera, se você curtiu, deixa seu likezinho aí. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal aqui, que é nóis todo dia com Brawl Stars para você. Valeu, falou, aquele abraço. Tá tudo certo? Tchau.